Música Hello brothers, amigos meus de todos os tempos Voltei senhores, vamos lá, mais um videozinho de sexta-feira Videozinho de sexta, né? Opa, aqui não tem nada, né brother? Aqui fica difícil, olha lá, olha lá Rapaz, não tem sossego Começa o video já assim Já começa o video assim, vai E esse Jason provavelmente não sabe o que está fazendo Hello Jason, my friend Tomou um pipoco já Olha o que tem por aqui, não tem nada Acho que ele vai atrás Hello Jason Foi embora Daqui a pouco ele volta aí Mas ele veio direto na casa, nem pôs as armadilhas nem nada Bom Vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Não, não O que você está fazendo? Não, o que você está fazendo, meu filho? Vamos lá, pega isso aí Isso, não tem nada Boa Vou abrir essa porcinha E um spray? Então é bom, pelo menos um spray, né? Sopa pra nós Sopa pra nós, rabeta Estou de roupinha nova Ih, tem alguém morrendo aí Estou de roupinha nova da rabeta, galera Vocês perceberam? Na bundinha dela, óbvio, né? Óbvio Vai ter cara morrendo aí Eita porra, cuzão Eita porra Onde o Jason está? Vamos abrir essa portinha aqui, ó E vamos meter o pé daqui Por que sim, né? Por que sim, brother? Vamos entrar nessa casica aqui Isso Entra aí, mon amor Fechar, né? Fechar, sempre importantes Ganhar pontinha Ganhar pontinha na partida Cadê? Só tem essa casa Só tem essa entrada Isso é ruim Isso é ruim Vamos pegar aqui Esse facão O que mais tem aqui? Radico Radico Ah, Jason, sério? Pra lá Eu não acho aqui uma boa ideia, galera Eu vou sair daqui Vambora Não gostei de ficar ali, não Olha lá A galera vai morrendo Vai saindo da partida, velho Isso é foda Porque aí parece que o Jason não matou todo mundo Se ele mata todo mundo, tá ligado? Mas enfim, vamos lá Vambora 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 Vamos abrir aqui Outro spray? Gostei Não serve muito se o Jason te agarra, né? Porque eu prefiro ter um spray e dois canivetes Mais Estralinha Vamos pegar a estralinha Aí Bastão de beisebol É show Tem saída ali? Tem Vambora Puta, a gente tá lá na parte de cima, velho Meu Deus Eu não sei nem pra onde ir Eu vou ir fazendo a volta aqui, mano Esse carro aí tá bichado O bagulho é tentar o barco Pra isso eu vou precisar meter o pé, galera Pra isso eu vou precisar usar a estamina Senão a gente só vai chegar lá amanhã A gente tá aqui no barco No cemitério Vambora Vambora Gastando estamina e recuperando Só vamos Só vamos, meus brothers Ih, rapaz Olha só a cabaninha do Jason A hora que eu entrar vai avisar ele Então eu tenho que entrar Vamos pegar o manto Vamos pegar o manto Vamos pegar o manto Vamos pegar o manto Ó, vai avisar ele Quando eu entro ele recebe um aviso lá Vai, 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 vai Peguei Peguei o manto Beleza Beleza, peguei o manto Agora eu posso usar o quê contra ele? Agora a gente precisa meter o pé daqui Porque ele vai vir aqui furioso E aí não tem saído Ó, que ótimo Muito bom Como ele não veio ainda? Não sei Mas pegamos o manto Vambora Inclusive, vamos embora logo Vamos dar uma descansada aqui Enquanto a gente tira aquela thumb Aí Bora Será que já entrou Tá, o cara já entrou ali Tem um guia aqui dentro Eu vou na casa da frente Vambora, parceiro Alô Alô, brozinho Vamos entrar aqui Dar uma olhada Alô Bora Já está tudo aberto Ele quer o gás Ok Ah Onde vai estar esse gás Ele já entrou aqui, né Tudo aberto Acho que ele já passou por aqui, mano Tudo O que que está faltando lá no barco? Nossa, falta o gás mesmo Ué, aqui ele não trancou? Trancou Já está aberto O barco está ali Ai, meu Deus do céu Olá Olá, Jason Como você está hoje? Sim, Jason Por favor Repita depois de mim, ok? Sim O que é amor? Baby, não me engança Baby, não me engança Não me engança Não me engança Ok Thank you, man De novo Ai, usa o que? Não deu tempo de usar o que, mano? Não deu tempo, velho Ah Não deu tempo Bye bye, my friend Valeu Valeu Eu não dei tempo Eu fiquei de risada, mano Ai, meu Deus Opa Voltei como Tommy Fazia tempo que eu não voltava como Tommy Gostei Ah, valeu Ele cantou Cantou Bodies Love Se ele cantou Bodies Love É nóis, mano Vambora Vamos nessa O meu WhatsApp tocou aqui Bem na hora que ele estava cantando Bodies Love Porra Como assim? Ai, meu Deus Bom, Jason O Jason está aqui A gente precisa achar o gás, mano Agora me digam Como essa doze, essa escopeta Fica presa ali Nas costas do Tommy E nada E nada Prendendo ela Vambora Esse Jason cantando Bodies Love Bodies Love Que loucura, viado Olá, menina Olá, menina Vamos embora Vamos embora Bom O que já tem pronto? A gente precisa... Olá, menina Como você está? Meu nome é Donnie Stark O que é seu nome? Cassandra? Keisha? Maria? Vanessa? Eita, porra Chega de putaria Vamos embora Vamos continuar aqui Vamos aqui no galpão No galpão nunca tem nada, né, mano? No galpão nunca tem nada Mas vamos lá ver A gente precisa encontrar um gás, velho Precisamos encontrar um gás Encontramos um corpo O que tem no corpo dela? Nada Tem um monte de trap Será que eu vou cair nessa trap? Eu vou cair na trap Eu vou Claro que vou Claro que vou, né? Oh, meu Deus Eu não posso olhar Caramba, matou todo mundo aqui dentro, viado Que isso? Vai estar aberto aqui Ok Vamos Pegar esse spray aqui Não Não consigo pegar o spray? Como assim, velho? Nossa, ele tá de corpo aqui, viado Que loucura Hello, girl É, girl mesmo? É, girl mesmo Bom A gente vai ter que ir Let's go, girl Follow me E? Oh, não Jason Jason What is love? Baby, don't hurt me Yeah, baby, don't hurt me Caramba, ele se afigou, velho Não tem tempo de fazer nada, viado Ah, galera, não deu What is love? Baby, don't hurt me Ah, não deu tempo de fazer nada, viado Não deu tempo de fazer nada, viado Agora eu não consigo jogar, velho Eu não consigo, velho Eu simplesmente não consigo jogar, mano Não consigo Eu tenho que parar com isso Porque tem gente que fica puta Que eu fico zoando nas partidas Eu não consigo fazer as paradas, velho Mas deixa aí nos comentários Se vocês gostam dessa zoeira Ou vocês querem que eu jogue sério Às vezes eu acho legal Ai, caralho É muito da hora, velho Ai, meu Deus A galera toda já saiu Eita, porra Matou Bom, galera Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Mais um vídeo de sexta-feira 13 Muito bacana E, mano Tamo junto, hein Tamo junto mesmo Valeu